Olá, meus amores! Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Olha só, o vídeo de hoje é diferente, mas ele é muito especial porque vocês pediram muito esse vídeo aqui no canal. E sabe que aqui tá cheio de dica, né? Eu gravo meu dia inteiro. Tem muitos vídeos aqui. Eu já falei dessa dica num vlog. Tipo, ah, tava fazendo café, eu fui ali e mostrei pra vocês a dica. Só que tem tanto vídeo, mulher, que eu não encontrei mais um vídeo pra mostrar pra ti. Mas eu tenho certeza que essa dica que eu vou passar hoje, a gente já conversou aqui no canal. Só que devido ao desafio do ovo invertido, eu comentei sobre isso. Sobre usar o meu café diretão na cafeteira sem usar cápsula. E aí as meninas ficaram assim, ah, mulher, como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Não achei o link pra falar como é que faz. Então eu vou ensinar novamente. Gente, economia. Porque eu sou viciada em café. E essa cafeteira aqui eu ganhei do meu amor, né? De presente. Quanto tu pagou, amor, tu lembra? Eu vou deixar o modelo dela aqui. É da Dolce Gusto. A Infiníssima é a referência dela. Ela é diferentona, ó. Toda linda. É meu xodó demais, assim. Olha, ela é lindona, gente. A gente usa todo santo dia, umas mil vezes por dia. Eu amei demais esse presente do Henrique. Eu queria muito, há muito tempo. Só que eu sempre ficava naquela... Além dela ser cara, por ela ser um modelo diferente. As cápsulas, né, mulher? Imagina se eu tomo 10 cafés por dia. Imagina 10 cápsulas. Dá uns 500 conto por mês de cápsula, né? E um super cafezinho preto, assim, né? 500 pila de café tu pensa. E aí, né? Vai, vai, vai. A gente compra no Mercado Livre. Eu sei que tem as cápsulas que a gente reutiliza, né? Uma cápsula pra gente colocar o pozinho dentro. Eu sei que tem como abrir a cápsula. A gente já fez aqui em casa. Abrir a cápsula, colocar o cafezinho, colocar papel laminado por cima. Só que tu sabe que eu tenho que ser coisa prática. Se eu tiver que ficar abrindo cápsula, colocando laminado, fechando laminado, colocando café, nunca é que eu vou fazer. Então eu prefiro mil vezes gastar os 500 pila. Só que, gente, essa dica uma menina me mandou. E eu achei o máximo, assim, porque a gente usa todo santo dia aqui em casa. E eu procurei no site, toda a cafeteira, igual a minha, da Dolce Gusto, ela vem com esse suporte aqui, né? E dentro dela, ela tem isso daqui, que no site e no manual diz que é o acessório pra limpeza. Se não veio na tua, ou se tu jogou fora, porque às vezes a gente joga fora por achar que não vale nada, eu vi que tem no Mercado Livre por 30 reais. esse acessório que vai aqui dentro. E aí, ele é tipo assim, parece um coletor menstrual, né? Ele é tipo assim, ó. Tá vendo? Tipo um funil, ó. Então, o que a gente faz? Eu coloco o café direto aqui, mulher. Coloca o café solúvel direto aqui, e liga a máquina. Super simples. A diferença de você colocar água quente sem usar a máquina, ou colocar o cafezinho aqui, ligar a máquina e usar o café da máquina, é a espuma. Se você só jogar um pó dentro da xícara, a espuma não sobe tanto, e eu sou a louca da espuminha. Então, tu imagina, né? Pra mim, eu acho muito mais simples, muito mais fácil fazer dessa forma. Vou mostrar pra vocês os cafés que eu uso. Assim, mulher, eu tô sempre testando marcas novas, né? Porque eu gosto do cheiro do café, eu tô sempre tomando café. Mas, as que eu mais senti que deram um efeito legal, assim, fazendo dessa forma, são os cafés que vêm com pó assim. Tem que ser solúvel, tá? Não pode ser aquele passado no Equador. Tem que ser solúvel. Então, o solúvel assim, do pozinho bem fino, e esse aqui, ó. Tá vendo? Ambos são bem fininhos. Se for os grânulos grandes, a espuminha não aumenta tanto, não levanta tanto espuminha. Tem que ser assim, ó, de farinhazinha, bem em pó mesmo. Então, eu tenho usado esse aqui, que é o meu xodó, que custa em torno de 8 reais. É o mais barato café que eu gosto de verdade. E esse aqui, que ele é o Nescafé Gold. O legal é que a gente consegue reutilizar esse potinho depois pra colocar tempero, porque ele é muito bonito. E a intensidade é 6. O resto tem várias intensidades, mas eu não achei legal. Então, eu sempre compro esse aqui, e esse aqui, pra usar naquela cafeteira. Coloquei água na minha máquina. Vou ligar o botãozinho aqui, pra ela esquentar. Essa máquina aqui, ela não tem nível de água, então eu coloco tanto que eu quero. Eu sei que tem umas outras, que tem um nivelzinho aqui dentro, que ela pausa sozinha. A minha não pausa. Aqui eu tô com o suporte que eu mencionei pra vocês. E eu vou adoçar, porque eu sei que a maioria das meninas que me acompanham aqui adoçam café. Então, eu vou usar esse café aqui, eu coloco até encher esse coador, ó. Dá mais ou menos umas duas colheres rasas, ó. Tá vendo? Então, gente, pra quem gosta de adoçar, eu já coloco aqui dentro, ó. O meu café é sempre assim, adoçar, tá? Mas eu já vou colocar aqui, pra mostrar um geralzão mais rápido. Coloquei a óleo adoçante aqui. Eu gosto sempre de colocar uma baunilha pra deixar um gostinho, um cheiro melhor. Intensifica o cheiro do café. Coloca aqui diretão também. E aí, vem pra cá. Coloca aqui, como se fosse a cápsula normal. Cafézinho aqui embaixo. E deu. Olha, sente só a espuminha. Ela já vai subindo, ó. Fica ainda mais... Eu acho, gente, ao meu ver, posso estar enganada, cada gosto é um gosto, né? Mas fica tão incrível quanto as cápsulas. Aí, gurias, eu gosto de café não muito forte. Então, eu deixo até ali. Tá vendo que não tem mais cor a água, né? A água tá transparente já. Aí, eu desligo. Pausou. O café, ele fica clarinho assim e depois ele escurece, né? Tá vendo? Depois de uns segundos, ele já fica escurão, o café. E essa aqui é a minha xícara. Olha a espuminha. Vou pegar uma colher pra vocês verem. Dá quase pra comer de colher, ó. O tanto que fica cremoso o café. Fica uma espuma bem dourada. E é muito gostoso. Dá outro gosto. Não é a mesma coisa do que fazer diretão na xícara. Então. Gente, melhor visão da vida. Se eu sou baixinha, eu comprar dois. Não gosto de café adoçado. Agora que eu dei um gosto, eu senti só gosto de adoçante. Não gosto. Não consigo gostar. Mas deixa eu pegar... Deixa eu pegar na mão pra fazer um charme pra elas. Tá bom. Mas então, gente, quem... Quem também faz a dica da pimenta... Eu vou comprar lá que tem mais luz. Quem faz a dica da pimenta pra acelerar o metabolismo que tem dica aqui no canal também. Tá cheio de dica. Te inscreve aqui. Isso é novo aqui, mulher. Tá cheio de dica esse canal. Daquele café termogênico pra acelerar o metabolismo. Vou deixar o vídeo aqui embaixo pra você ver. Que a gente usa pimenta caiena. Aí o que tu faz? Tem calor. O que tu faz? Tu coloca uma pitadinha de pimenta já dentro daquele coadorzinho. Que aí ele vai passar com a pimenta, com o adoçante, com a canela, com tudo que você quiser. Com o leite. Tem que colocar leite também. Coloca todos os ingredientes, inclusive o adoçante, dentro daquele funil ali. E deu. É só isso. Beijo. Ó, tava devendo esse vídeo pra vocês. Então, de vida paga. Amo vocês. Ah, deixa o likezinho aqui e te inscreve no canal. Tchau, tchau.